Marielle, presente! 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 No dia 14 de março, a vereadora do PSOL Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros quando voltavam de um evento na Lapa. Marielle vinha denunciando a violência policial na comunidade de Acari, após a intervenção federal no Rio de Janeiro. A vereadora defendia pautas da população negra, feminina e LGBT, como muitos dos estudantes da UFRJ. Sua morte entristeceu e revoltou a comunidade acadêmica. Ela foi de fato executada por interesses políticos e eu acredito que tem que ser realmente muita luta. A Marielle era uma mulher negra e a gente sabe como a mulher negra é colocada na nossa sociedade, independente até de raça. A mulher em si tem que ter uma investigação muito profunda, porque a Marielle representa a voz de muitas mulheres que são mortas e de uma população pobre que não tem acesso. É um caso que está revelando outros casos e por isso que chamou tanta atenção a questão da Marielle. Jennifer é aluna de letras e fez campanha para a Marielle chegando a conhecê-la pessoalmente. Para estudante, assim como para muitas pessoas, a vereadora foi, é e sempre será um símbolo de resistência e luta. Eu sou porque nós somos. E essa é a frase assim, ela só era porque nós éramos e vice-versa. Eu acho que a gente quer manter resistência porque a Marielle foi o tempo inteiro resistência. Não sair das ruas, não sair da luta, lutar pela resistência negra na universidade. Vai ser essa lembrança. Ela fez parte da minha vida de uma forma muito, muito, muito especial. Atos de resistência em homenagem à Marielle Anderson foram organizados no centro do Rio e dentro das próprias universidades, mobilizando alunos, diretores, professores e técnicos. No fundão, o DCE Mário Prata transformou o primeiro dia de calourada no evento Marielle Vive, finalizando as atividades de resistência em um ato na Candelária. No dia seguinte eu tinha certeza que eu ia para o ato. O que eu senti muito foi um sentimento de união, principalmente quando a gente passava pelas ruas, que tinham muitos prédios, então ficava tipo muito eco. Então toda a gente gritando assim ficava um som absurdo, entendeu? E parecia que a gente fazia, que pelo menos eu sentia, né? Que a gente fazia parte de uma coisa só. Quando ela foi assassinada, quando a minha vereadora foi executada, eu simplesmente fiquei sem chão. E esse chão eu só tive de novo quando eu estava no ato, quando eu pude sentir a presença dela. Todas as pessoas que entraram lá se chamando Maria, Carlos e Eduarda saíram se denominando Marielle, saíram pedindo por justiça, saíram acreditando na luta dela. Na escola de comunicação foi organizado uma aula aberta sobre mídia e diversidade. As convidadas foram três mulheres negras da área de direitos e mídias. A diretora da escola, Ivana Bentes, falou sobre a importância dessa discussão. São quatro tiros contra um anúncio de algo que iria ainda, e que está em rias de construção no Brasil, dessa nova forma de política que vem da periferia, que vem da diversidade, da mulher negra. Então, acho que isso bateu muito forte na escola de comunicação. Houve uma repercussão muito grande, os professores e os estudantes ficaram muito sensibilizados. E essa nossa aula inaugural de hoje, de mídia e diversidade, lá foi também uma homenagem a Marielle Franco, o impacto simbólico disso. As homenagens a Marielle Anderson não pararam, assim como o anseio por uma resposta. A investigação do caso já dura mais de duas semanas, e até a publicação dessa matéria segue sem resolução. Esse assunto é urgente, Marielle. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente.